Olá! Para todo mundo que assista esse vídeo E hoje, vamos começar aqui Mais um vídeo de Super Mario The Two Ways Vamos continuar aqui da gente parou Que é a Subida Divertida Vamos ver o quão divertido é essa subida Eu só acho que ela não é tão divertida assim Eu acho que ela é muito tomagem do Briouco E a morte nos espera aqui Nesse lugar aqui Capiroto Capiroto Sai! Da frente satanás É, morri aqui né Beleza, primeira morte né Falei que o negócio ia fecaferrado Fecaferrado A fase ela não é tão extensa assim Tipo na horizontal, é mais na vertical Se é que você me entende né Se não me entende é porque vocês Vocês não entendem nada Vamos lá então Sai! Essa música também é muito legal Eu tô caindo aqui, tinha um retardado Deixa eu subir aqui Fiquei meio difícil na verdade Opa! Ainda tá vendo que não voltou Beleza, graças a Deus Tava um pouco tenso nessa fase que ela começa a ficar um pouquinho difícil né Mas nada se compara A subida divertida Acho que é Acho que é uma ironia né Acho que é um negócio meio irônico pra Comparar tipo com O que é O que é o A série de todos os lugares pra você surgir Se... 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 Não o que eu ia falar Então... Então... Espida divertida Ela... Ela é uma referência ao Lake of Trumps lá Não de... Tromps... Tromps lá... Ah... Sumiu dele Não de... É... Aquele lá é o lago mais chato do universo Aquele lá é o lago que você vai mais ferrar mesmo Tanto que você pode... Ficar... Ficar... Emperrado naquele... Naquela fase lá do Lake of Trumps Lá do esquerdo né Como eu falei né Direita é sucesso Então... É bom Como eu falei com o Alan Bees né O Alan que diz isso né Não sou eu não velho Eu nem invento nada Eu só confio Vocês sabem aqui Olha isso que bizarro Eu saio da água quando eu venho aqui embaixo Peraí Mostra Que loucura velho Fica na música aqui do... Do... Do Mega Man Vamos lá Só... Um patente Só vou ficar... Loucamente aqui Nadando Até... 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 Vamos lá Então vamos lá Aqui O que temos aqui Não temos nada né Tá Esse lago aqui Ele... 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 Acho que é o... Lago mais simples do meu mundo ainda Oxi... Vamos ver se consigo voar Opa! É... Consegui voando mais ou menos Vou limpar um pouquinho ali Aquela parte Não! O... Palhaçada Isso aí Que vocês fizeram Agora é lava de verdade Não é groselha agora Vai! Groselha é nada É fã da uva Porque groselha é uma cor meio diferente Beleza Eu passei aí Caraca Vou ficar arrancando pelo da cara enquanto não faz vídeo né Não é muito... Não é muito seguro né Ficar arrancando pelo da cara aqui Subida divertida 3 Vamos lá Ah! E essa subida não é tão divertida assim Porque ela é bem... É bem aquela fase do Adventure Hills Bem capirotal Sai! Pega isso É! Meu Deus do céu É muito isso Eu tô com medo já dessas árvores É as árvores do capiroto Não confie nessas árvores Que atrás delas não tem chão nenhum Só uma ilusão Pra te ludibriar mesmo Opa! Passagem secreta Beleza Opa! Isso aqui foi facinho até Ahn... Skyland Vamos lá então Pera aí Essa aqui é a paciente secreta Não Essa aqui... É! É a paciente secreta né Parece que ela tá indo pelo caminho normal Mas acho que não Ela vai chegar no Top Secret Ou a Ilha do Poder né Porque... Eu acho que está aí Tem umas referências ao Super Mario Omega também Outra rádio que eu já joguei há um bom tempo aqui No canal né Fiz série há um bom tempo Opa! Que beleza! Ó a música do Airman aqui mano Combina mano Não! Josh! 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 Pega o Josh Porque se não Eu vou morrer e... Ah mano Devia ter ido já velho Agora eu vou morrer de verdade velho Deve se cair com ele Não! Talvez é melhor pegar o Josh Para que estão voando atrás do Josh Josh vem cá Vem cá Eu preciso de você Uh! Não! Josh! Foi tudo em vão Opa! Tem uma pena aqui A pena é melhor né Ninguém escolhe o balão Opa! 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 fazer uma limitação aqui eu vou eu vou querer imitar essa série aqui pra mim não ficar muito apelão então é o seguinte eu vou na ilha do poder eu posso pegar uma vida na ilha do poder por vídeo eu vou fazer isso pra limitar aqui um pouco pra não ficar tão fácil assim é que na live eu já zerei na live eu já zerei tem que fazer algo mais mais difícil aqui então é um jeito mais doido que eu tinha zerado antes não só foi eu falar bicho não tem que limitar os josh só posso uma vez por vídeo ir lá pegar o negócio josh eu posso eu posso muito bem tá fazendo chute nas regras não fazendo aí o que eu falo como se desafia mais pra mim mesmo então não teria porque eu ficar fazendo xix aí tá fazendo isso o máximo que talvez eu mude as regras aí depois por enquanto é isso tá eu só posso ir na top 5 pra te pegar uma vida e um josh a pena a pena a pena eu já vou bem eu tinha que fazer uma regra bem específica né opa beleza passamos aqui já sei já sei já sei a regra é pra cada é a cada castelo que eu passar eu posso ir na top secret mas só se eu passar só quando passar o castelo e assim pelo menos ficar menos limitado ali só tem que lembrar que eu tenho que essas são as regras da série né se não esquecer aí eu já acabo tudo beleza então a gente se vê aqui no próximo vídeo espero que vocês tenham gostado aí que o jogo começou a já ficar um pouco difícil né então é isso aí falou e fui